A gente vai chamar agora uma reportagem que mostra que alunos da ETEC de Ribeirão Preto, a Escola Técnica Estadual, ganharam um prêmio internacional. O projeto desenvolvido pelos alunos foi coordenado por pesquisadores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Kênia passeia com as filhas nesta rua entre os bairros Eugênio Lopes e Dom Miele em Ribeirão Preto. Ela gostaria de uma praça por aqui. Deveria ser aproveitado, fazer uma praça, um parque, alguma coisa assim, para as crianças, até uma academia, uma atividade, é isso. Você sente falta? Sim. No que depender dessa turma de estudantes do curso técnico em administração da ETEC, o desejo da Kênia pode se realizar. Por meio de um projeto, eles sugeriram melhorias no bairro. A proposta ficou tão boa que rendeu o primeiro lugar na categoria Educação Secundária, num concurso latino-americano realizado por uma universidade do Peru. O professor de História e Geografia ajudou a orientar o grupo. A disciplina de História integra-se ao analisar o tempo, as ações do passado que modelam o presente. E a disciplina de Geografia, ela auxilia a levar o estudante a compreender o espaço e a ação antrópica do ser humano como modelador, transformador desse espaço e causador de vários impactos socioambientais nesse espaço. Os alunos visitaram o bairro Eugênio Lopes, levantaram dados e conversaram com moradores. Eles identificaram problemas nesta área que costuma ser depósito irregular de lixo, de animais mortos, além de problemas com segurança. A gente quer que ali seja feita a realização de construção de um espaço público comunitário para a população local, né? Construção de um parque, de uma praça, para que seja acessível para toda a comunidade, para as crianças, para os adultos mesmo e até para os idosos. O professor e os alunos comemoram o reconhecimento. Vamos! O projeto Nós Propomos começou em Lisboa, Portugal. A proposta se expandiu pela Espanha e depois para as Américas. Em Ribeirão Preto, foi implementado em 2018 na ETEC. É embasado em leis nacionais e estaduais sobre lazer e bem-estar social. A iniciativa é orientada por um grupo de estudos, coordenado por esta professora da USP. O projeto Nós Propomos é um projeto de inovação em educação geográfica. Coloca o estudante como protagonista e coloca o professor como aquele que mobiliza aprendizagens para além da sala de aula. Nós do grupo de estudos da localidade, na Universidade de São Paulo, estamos muito felizes com a conquista dos estudantes da ETEC José Martimiano da Silva. Os jovens que identificaram os problemas do bairro e sugeriram ideias, não querem ficar só na teoria. O objetivo é transformar essas sugestões em prática. Agora, em novembro, a turma pretende se reunir com representantes da Prefeitura de Ribeirão Preto e cobrar projetos concretos para o bairro. Os estudantes querem conversar com vereadores e secretários de governo. Desse encontro, podem surgir as propostas para dar mais qualidade de vida aos moradores do Eugênio Lopes. O projeto tem uma função muito importante, que é promover o conhecimento científico aplicado na melhoria da qualidade de vida da população. É um projeto de relevância escolar, de relevância científica, que envolve conhecimentos escolares, que envolve interpretação da sociedade e envolve a presença da universidade no espaço escolar, o que garante um aprendizado satisfatório e uma formação cidadã de fato. O projeto deu oportunidade para esta aluna conhecer mais sobre os problemas da cidade e participar da vida em comunidade. A gente quer que o bem-estar dos moradores, que nós conhecemos, que nós tivemos contato, aconteça. Então, a gente quer o melhor. O que é que saia do papel. Isso, o que é que saia do papel, exatamente. Muito bacana a gente ver os estudantes da ETEC participando da vida da cidade de Ribeirão Preto. Parabéns para o pessoal da ETEC.